Acho que quando as coisas não dão certas e nosso começo da Libertadores não foi bom, a imagem do time foi ruim. E é normal que comecem nerviosismo, mas não são coisas reais, concretas. Vamos ver o que acontece daqui na frente e aí... Faz quantos anos? 20 que você jogou aqui? 25, muito, muito, muito. Eu ia perguntar, você lembra de como é a aldeia aqui? Você lembra como são as pessoas? Eu já te incomodava naquela época. Está tudo bem, mas eu não posso ficar com a minha cabeça em coisas que não fazem o que eu tenho que fazer dentro do campo e arrumar o time para que eu chegue bem. Mas todos não estão no mesmo nível? Mas vão estar no mesmo nível. Já semana que vem. Vão estar no mesmo nível. Porque o Andres está muito bom. Ah, não, não, está bom. Isso, 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 isso... Não, tem jogadores que vêm com falta de ritmo e eu não posso garantir que vão estar no mesmo ritmo só em 15, 20 dias. Revers, vai contar? Você não. É uma opção. Revers vai jogar no dia domingo. Eu quero ver mais uma prova de Revers em que nível está. E é uma possibilidade. Se ele vai bem, ele tem muitas possibilidades de jogar quinta. Mas não posso falar isso antes de ver o jogo do dia domingo. Então, aí vamos... Também vai jogar o Andreson. Vamos ver o que vai acontecer com ele. Não quero falar muito do que vai acontecer depois. Vamos jogo a jogo e aí vemos. No caso do Andreson, chegou a te decepcionar a questão física dele ou você já sabia que ele estava um pouco abaixo do jogo? Não, eu sabia que ele estava mal. Ele quase não tem jogado nos últimos dois anos. Por que escalou, então? Porque achei que algumas características dele, da qualidade técnica para manter o balão... E eu pensava em Andreson e falei para ele mesmo, na palestra e tudo. Eu pensava em ele para 45 minutos. Então, uma coisa é estar mal. Mas não poder jogar 45 minutos também não. É um jogador de sua qualidade, de seus antecedentes de alto nível. Errei porque não deu certo. E eu assumo que foi uma decisão que não foi a melhor, porque eu imaginava que ia aportar ao time algumas coisas que não pude ser. Então, são alguns erros que eu admito que he cometido. Talvez a escalação não foi a correta. Eu imaginava determinadas coisas, por exemplo, com o Andreson, que não aconteceram. Aliás, não te preocupou, porque a mim me preocupou, não é nem a questão da altitude, que a gente sabia, que a gente sabe que é uma coisa terrível. O River Plate perdeu ontem na altitude. Sofreu 2 a 0. 2 a 0, 3 a 2 no final. Mas, assim, o que me chamou a atenção é que o De Strongest, ele trabalhou muito facilmente a bola no campo do Internacional. Sabe, fazia 2 a 1, assim, o time parecia meio paralisado, meio perdido, assim. Você já fez o diagnóstico do que aconteceu? Uma das coisas que falamos com a preocupação normal e mesmo que você viu, que não dá para tirar muitas conclusões de um jogo tão ruim, e não é uma desculpa, mas que eu penso que não são níveis esses, não vamos ganhar de ninguém. Então, quero esse jogo deixar como uma coisa que aconteceu, fora de tudo o outro, e vamos a poner a nossa mente em coisas positivas, coisas que o time tem para dar, mas não quero analisar muito. Sim, sirviu de experiência, se tem que ir outra vez para a altura, por coisas que, por jogadores que não, os rendimentos em altitude não são bons, ou situações físicas pontuais. Mas quero que esse jogo fique um pouco fora de referência, exatamente, essa é a palavra de referência, e vamos ver o que acontece com os jogos normais. Por exemplo, The Stronger fazia 10 jogos, 10 jogos da Libertadores que não recebiam um gol em casa, 10 jogos, os últimos 10 jogos deles não recebiam um gol. Mostra também teram uma dificuldade, um nível e grandes, nos últimos anos, equipos brasileiros também têm perdido aí. Então, quero deixar um pouco fora isso, e vamos para frente, a ver o que acontece, agora vem o UD Chile, o Emelec, e a ver o Inter, quando acabar a fase, a ver... Diego, outro problema de marcação que tem tido o Internacional é as costas dos laterais. O Gilson, técnico do São José, ganhou nas costas dos laterais do Internacional. Sim. Ganhou, que eu digo, estava 3x1, depois 4x2, conseguiu reagir, jogando nas costas dos laterais. Isso também lhe preocupa? Sim, muito, muito, e isso é uma coisa que temos trabalhado e falado muito, porque eu não percibo um lateral, a primeira coisa que tem que fazer é defender. Talvez aqui é um pouco cultural que os laterais têm que ir sempre para frente, e para a minha concepção não é assim. Tem que ir, mas com sorpresa, com a oportunidade, e preocuparse de fechar a parte defensiva. São coisas que também estamos trabalhando bastante para que não aconteça, porque eu não gosto que os laterais sejam atacantes, defendemos, para depois atacar, e aí estamos trabalhando. Roberto. O Maurício Sangói pergunta para o Aguirre se ele já tem o time, o vestiário, na mão. Isso sabe que não... não pode saber isso. Não pode responder se tem o time, o vestiário, na mão. Estamos começando um trabalho, estou muito feliz por a resposta deles, por a aceitação dos nossos trabalhos, por o respeito. e acho que isso é bom. O tempo vai por delante, vamos saber se eles realmente estão... estamos juntos, mas eu penso que sim. E o Everton Costa pergunta por que você não testa o Freitas no lugar do Newton? Bom, Freitas, entre nós, só dois, dois treinos, com nós, e não deu tempo, domingo vai jogar, vão jogar os dois, e é uma opção válida, porque pode jogar só um, e estamos vendo o que acontece, por isso, este jogo que temos na frente, não é um jogo a mais, é um teste muito importante para alguns jogadores, principalmente para mim, para já pensar na semana decisiva que temos depois do jogo do domingo. A Luana pergunta também o que dá para esperar do Vitinho nesta temporada? O Vitinho tem muitas condições, tem muita qualidade, tem que demonstrar no campo, tem que trabalhar para o time, tem que ser jogador de equipe, ninguém duvida as condições técnicas, mas tem que ajudar a equipe, O Aguirre, você concorda com a tese, estou fazendo uma comparação do Penharol que você dirigiu, que teve um resultado, na minha opinião, surpreendente com aquele time, você concorda que aquele time era um time mediano, que você tirou água de pedra e fez aquele time chegar a um vice-campeonato da Libertadores, e o que eu quero dizer é o seguinte, aquele time não tinha qualidade para isso, mas vocês conseguiram fechar o time, chegar ao vice-campeonato, e que o time do Inter hoje, tecnicamente, é superior àquele time, você concorda com isso? Concordo, concordo, mas por isso, eu falo do equipe e da mentalização, e que se um time está realmente mentalizado para o trabalho, para ser solidários, para trabalhar juntos, estar todos brigando por o mesmo objetivo, se podem conseguir coisas extraordinárias. aqui temos a vantagem de ter um nível técnico de alta qualidade em muitos jogadores. Então, se nós conseguimos a convicção futbolística, táctica, mas além disso, que o time seja só um, não pensar em situações individuais, colocar o equipe por frente, coisas que tentamos trabalhar bastante, o que o Inter tem muito boas possibilidades de fazer um bom ano e pensar em coisas importantes, porque, sinceramente, temos jogadores de qualidade, também é verdade que os jogadores novos precisam de um tempo para pegar o ritmo de jogo que a maioria deles não tem, por a inactividade que tiveram no ano passado. são coisas que, sinceramente, penso que Inter pode fazer um grande ano, uma boa liberdade. que o que acontece, seguramente, vocês me vão convidar aqui a um programa daqui a um mês, não, não, pode ser, pode ser, não, não, pode ser, não, não, também não, toda a semana, não, não, mas daqui a um mês, eu acho que pode ser muito provável que volvamos a falar, as coisas sejam de outro jeito, de outra maneira. Hoje, parece que estão mal, mas eu acho que não estão mal. Aliás, dentro disso, você viveu essa experiência como jogador, nós estamos acostumados, até pela proximidade com o Uruguai e a Argentina, nós gostamos muito dos jogadores que vêm deste mercado. Muitos são ídolos, alguns não dão certo, mas vem tanta gente, parece que tem muita similitude com o Uruguai com o Gautio, tudo Gautio, mas com treinador é diferente. Você acha que, e isso, inclusive dentro do Oberarino, no seu trabalho, você acha que este preconceito ou esta desconfiança que a gente tem com os técnicos que vêm este mercado estão te atrapalhando? Sim, a verdade é que estou um pouco surpreendido de, a ver, como uma desconfiança, como que não vai dar certo, como, excesso, nervosismo demais. Ah, é? Mas, não estou falando dos diretores de Vinte, estou falando em geral, mesmo em vocês, que parece que um técnico estrangeiro aqui, não entendo por que não pode ir certo, porque técnicos estrangeiros tem todo o mundo e vão bem. A estatística. Não tem, tem a estatística. Tem a estatística. Tem a estatística. Nós amamos a estatística. Tem a estatística. Tem a estatística. Mas, não é definitiva. Não é definitiva. E não entendo as razões por que não. Eu acho que sim. Acho que... Agora, é uma injustiça com o Rio Grande do Sul dizer que nós temos preconceito com técnicos estrangeiros. Um foi campeão da América, um foi co-campeão da América, porque ele foi quase campeão da América. Mas, em cinco anos, já voltou um uruguaio. Agora, ele não tem preconceito. Não, mas preconceito, não estou falando como algo... Foi eu que falou. Eu falei. Não, não lembro que ele falou. Eu acho que nós somos uma birra com isso aí. Sabe o que dizem no Uruguai? Que é ruim treinar no Brasil porque aqui o cara já chega demitido. Não, não lembro. Se dizem no Uruguai, tem medo de treinar no Brasil. É um risco alto, mas... Também é uma grande oportunidade e eu acho assim. Vamos ver o que acontece. Não quero falar antes dos jogos decisivos, das coisas que estão por vir na frente. Eu acho injusto medir o Inter por o jogo esse que foi na altitude de La Paz com as dificuldades. Vamos ver o que passa. Agora, a estatística mostra que técnicos estrangeiros têm dificuldade no Brasil, mas mostra também que com raras exceções, técnicos brasileiros têm dificuldade lá fora. O Filipão foi exceção em Portugal, mas o Luxemburgo, no Real Madrid, afundou. E o Filipão no Chelsea não deu certo. E também técnicos brasileiros têm muitas dificuldades aqui mesmo, todos os fins de semana. Você vê, você vê, a dificuldade que tem, a exigência que é estar no Brasil, num time grande, porque... Não acho que vocês estão chegando na hora certa. Não é somente difícil para quem vem de fora, para quem mora aqui, para quem conhece as costumbres, para quem dirige anos em vários times, vai a um time e não dá certo. Isso faz parte da competência e do difícil que é o futebol brasileiro. Muito bem. Vamos acentrar o Banjo do Esporte. Alô, Gonçalo, Silvio e Lima. Ninguém te lembra do Amaral, aquele mesmo volante que passou pelo Grêmio, pelo Corinthians, pelo Palmeiras. Ele estava aposentado, está com 41 anos de idade, mas ele fechou um contrato com o Capivariano para disputar a Série A2 do Campeonato Paulista. Ele ainda não conseguiu jogar e ele vem fazendo infiltrações de sangue para tentar melhorar a sua condição física e entrar em forma o quanto antes. A expectativa é que em 15 dias o Amaral, o volante, possa voltar a atuar como um profissional de futebol. Coveiro, está fazendo infiltração de sangue, está no lugar certo. O Ribeiro vai dizer que o futebol está nivelado, o Amaral está voltando. E com todo o respeito casou com uma das mulheres mais bonitas que eu vi nos últimos tempos. É mesmo? Até o amor está nivelado. Ele era feio para o Dedéu. Não é mais? Já, ele não é mais feio, agora ficou bonito. Deve ter ficado pior um pouco, porque estava mais velho, e ainda quer voltar a jogar. E a mulher era linda. Bom, eu sou um cara feio casado com uma mulher bonita, não tem mulher nenhuma. Às 4h15 da tarde é um reconhecimento importante, isto é. Às 4h15 da tarde ninguém tinha percebido. Sacanagem. As 4h15 da tarde tem o Brasil Urgente. Destaques agora com o Paulo Bogado. Boa tarde, Bogado.